Então, pessoal, aumentou significativamente as aparições de um suposto nono planeta em nosso sistema solar. E, coincidentemente, isso está causando um efeito em que o Sol está ficando bastante ativo, com grandes explosões quase que diariamente, expelindo plasma que pode eventualmente vir a atingir o nosso planeta, causando alguns danos aqui nas redes elétricas e em nossos satélites. Eu vou deixar aí, pessoal, alguns vídeos que foram feitos em algumas partes do planeta ou em alguns países para que vocês fiquem cientes do que está acontecendo. Realmente, parece que esse planeta resolveu dar as caras de vez. Então, fiquem aí com os vídeos e comentem, pessoal, deixem o like e, quem não for inscrito, se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? Eu não me engano, não me engano, não me engano. Mas eu não me engano, não me engano. Eu acho que vou embora. Eu vou deixar o meu bateria. Mas eu vou fazer isso. Você viu? Eu vou deixar o seu trabalho. Vamos lá. Perdão, não me engano. Actually, I'm not sorry, but Especially being out here on the water I don't want to see a little bit of this I don't want to see a little bit of this I don't want to see a little bit of this I don't want to see a little bit of this I don't want to see a little bit of this I don't want to see a little bit of this I don't want to see a little bit of this I don't want to see a little bit of this